Querido Papai Noel, este ano eu me comportei muito bem, não cabulei aula, catei os cocô dos cachorros, fui uma boa menina, então eu mereço um silicone no bumbum. Tá fazendo o que? Tô escrevendo a carta pro Papai Noel, mãe. Escuta aqui, presente tá caro, tá Marivaldo? Não adianta ficar pedindo presente não. Ué, cadê os presentes? Papai Noel! Marivaldo, presente tá caro, mas tem como economizar. E eu, Papai Noel, vou ensinar. Marivaldo, Marivaldo, as suas cartas estão vindo muito tarde para mim e isso acaba me atrapalhando. Ué, Papai Noel, mas pra mim pensar nos presentes de Natal, eu preciso esperar o Natal, né? Não necessariamente. No Natal os preços dos presentes costumam aumentar justamente pela alta procura. Então se a gente comprar os presentes um pouquinho antes, vamos pagar muito mais barato. Ah, tá. Então eu vou pedir os presentes em Outubro. Aí você tem dois meses pra poder comprar o presente pra mim com um precinho melhor, né? Outra dica muito boa é você pesquisar preços do mesmo presente em lojas diferentes. Assim você corre menos risco de pagar mais caro por impulso. Ah, Papai Noel, mas era muito chato ficar indo em loja, em loja, atrás de presente. Sendo que a gente tá passando, vê algo que quer e já pode comprar. Já ouviu falar de internet? Dá pra você fazer isso do seu celular pela internet. No Buscapé, por exemplo, dá pra comparar preços e ter as melhores ofertas. É, pois bem, aí ajuda, né? Não gastar sola de sapato andando em loja em loja e nem dedo clicando em site em site. Oh, 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 oh. Internet não é pra ficar vendo sua dancinha, não, Marival. Aliás, segue o Banco Pan nas redes pra pegar umas dicas entre umas coreografias e outras. Oh, 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 oh. Mas o Papai Noel, dinheiro não é problema. É só eu comprar o presente e parcelar em 20 vezes. Pronto. Marivalda, minha filha, eu conheço gente que tá pagando pelo presente até hoje. Por que adianta você dar um presente legal de Natal e ficar pagando até o próximo Natal? Sendo que isso pode se enrolar entre as outras contas. Sempre que possível, é melhor pagar à vista e se livrar de uma dívida nova. E o melhor de tudo, Marivalda, é que as lojas oferecem um desconto pra quem compra no débito. Mas é claro, Marivaldinha, o começo do ano tá aí e vai precisar de din-din, né? Então sim, pode parcelar, mas com muita cautela. Pois é, menina, mas não fique triste não que ele volta, tá? Ô, Cleusa, deixa eu te falar um negócio. Você pode se inscrever no canal pra fazer mais? Menina, é só um botãozinho vermelhinho, você clica nele e tá inscrita. Isso, tá bom, obrigada. Tá, valeu. Existem algumas lojas que oferecem o cashback, ou seja, eles devolvem o dinheiro da compra. Por isso é bom você saber bem, Marivaldinha, é onde você vai comprar o presente se eles oferecem essa opção. Mas calma aí, Papai Noel, deixa eu te perguntar. Se você recebe parte do dinheiro da compra de volta, poderia comprar outro presente, né? Não, 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 não. Nem tudo é presente na vida. É melhor você guardar essa grana porque você pode precisar. Eu mesmo viajo um dia inteiro com o meu treinor e de vez em quando eu preciso levar ele pra revisão, né? Marivaldinha, ao invés de você ficar mandando carta, você poderia ir além e fazer mais. Como assim, Papai Noel? Uma boa forma de economizar é você mesmo fazer o presente que vai dar pra alguém. Eu mesmo? Já fiz isso, hein? Dá pra você fazer, por exemplo, peça de artesanato personalizada. Você vai dar um presente diferente e o melhor de tudo, sem gastar muito. Só um minutinho aqui, Cleusa. Gostei desse Papai Noel, sabia? É isso aí, incentiva mesmo ela a colocar a mão na massa, pra ela limpar a casa, lavar a louça, barrer o chão. Que só escutando você é pra ela tomar jeito. É, pensando por esse lado, né? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa muito like aqui, compartilha esse vídeo com todo mundo. E não se esquece, pelo amor de Deus, de se inscrever no canal, né? Pra mim voltar outras vezes, né? Então é isso, ó. Um beijo pra vocês, um Feliz Natal pra todo mundo. E até a próxima. Deixa eu comer que eu tô cheio de fome. Deu um e... Cê não já lua isso? Hã? Cê não já lua isso? Ação. Trechos pro tópico 3, pagar a vista se puder. Avisar ele. Ele tá falando pro... Tá falando com nós? Cê não escutou? Eu achei que ele tava pra outra pessoa. Vamos sem assumbiar, esqueci, vamos sem assumbiar. Aquela alguma efeita sonora. Ação. Ação.